E a Secretaria da Agricultura Familiar vai realizar daqui a pouco, no Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado hoje, a entrega de 200 cestas de alimentos com produtos da agricultura familiar para entidades socioassistenciais. A solenidade vai acontecer na Casa dos Movimentos Sociais e Economia Solidária, lá no bairro Primavera, zona norte aqui de Teresina. Serão entregues cestas com diversos alimentos, como hortaliças, frutas, doces, dentre outros, produzidos por 35 agricultores familiares dos municípios de José de Freitas, Ipiranga do Piauí, Palmeirais, Buriti dos Montes, além também de produtores da zona rural de Teresina. Eles fazem parte da Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviço para o Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, a Coltap, que é a entidade fornecedora para esta entrega, que soma um valor de R$ 57.300. Três entidades que têm trabalho socioassistencial com pessoas em situação de vulnerabilidade irão receber os alimentos, beneficiando ao todo 600 famílias. Os alimentos foram adquiridos por meio do Programa de Alimentação Saudável, o Paz, que adquire os produtos da agricultura familiar e faz a doação simultânea para essas famílias em situação de insegurança alimentar. E na sexta-feira, a SAF fez a entrega de 165 kits de irrigação para 10 municípios dos territórios da Chapada do Vale do Itaim e Vale do Rio Guaribas. Também foram assinados contratos do Programa de Alimentação Saudável para os municípios de Picos e Padre Marcos. O evento aconteceu no Espaço Raízes do Brasil, no centro de Picos, e contou com a participação de representantes de entidades da agricultura familiar, gestores e parlamentares. Os investimentos somam R$ 415 mil, sendo R$ 231 mil para os kits de irrigação e R$ 181 mil nos contratos do Paz, registros da solenidade, é o que a gente está vendo agora na nossa tela.